Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay de draft tradicional de voto carmezinha aqui no canal, vamos lá, segundo dia já, esse é o quarto draft na brincadeira, então até agora montamos um Gru e um Lizette que vocês já devem ter visto aí no YouTube, né, e depois eu montei um Azorius Off-Live, perdendo a final para um Tórens, para quem não lembra, Tórens é aquela rara Celesnia 3, manda 2-2 com treinamento, que quando você faz uma mágica de criatura você cria uma ficha e um barro com treinamento, então recomendo galera, Tórens, pegue um monte ao redor, e é isso aí, se a pessoa, quando a gente não tiver uma resposta, você é o Tórens, você perdeu, foi isso que eu aprendi, mas também o deck Azorius, eu achei que ficou bem legal, Eu tentei explorar uma sinergia com aquele encantamentinho de dois manas, né, que dá pump, quando uma criatura entra e cria uma ficha de espírito, também recomendo, é uma carta bem cola para o deck Bom, se você quiser ver o deck, ver o draft, confere o esquema de PicPay aí de apoiadores, tá aí na descrição do vídeo, todos os nossos drafts estão lá no grupo com a galera Ó, falando em Tórens, né, que a gente chamou, então tá aqui, ó, Tórens, põe dois anjos, três manas, dois-2, treinamento, quando você conjura uma criatura, você cria uma ficha Um barro a um com treinamento, vamos lá, o que mais tem nesse pack aqui, espírito fugaz, nossa, tem uma paladina, hein Ai, 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 tem um ministro, ministro é legal também É, das incomumas, eu acho que eu pegaria a paladina aqui, isso que eu boto fé que é bacana, isso aqui não boto muita fé, não É, ministro da hora, isso aqui premium também, né, remoçãozinha barata eficiente, isso aqui nem tanto, só que eu achei legal As vezes que eu vi, tem um zumbizão de exploit também Quem é? Brasil Paralelo no Fantástico Mundo de Bob, muito bom, Doug, as duas citações, nossa, muito bom Fantástico Mundo de Bob, é um clássico, hein, nossa Especialista em infestações, sabe que é da hora? Tá achando meio fraco, mas eu vi isso aqui em jogo, eu achei mais da hora Tem uma tecelan também Escorpeão tóxico, a branca é inútil, mano Parece melhor que isso, velho Ah, tem uma tiradora também, né Tem alcance de treinamento ou a coisa que rampa, velho Deixa eu ver a coisa que rampa, é o primeiro sim, LED Pegar tudo que eu escrevi treinamento, não, acho que é melhor, velho Jogou bastante com a training Será que isso aqui é jogável no fim das contas? Eu tenho que pegar essa carta, né, pra testar Tem pegar essa carta pra testar? Sim, gente, começo de draft, saca? Eu tô aqui pra isso, né Aí vai a questão de quanto recurso vocês têm, mas Pegar as cartas pra explorar eu acho que é bem importante Eu gosto de fazer isso, pelo menos Não tô me importando muito Mas assim, quanto mais cartas diferentes Especialmente incomum e rara Se conseguir pegar, testar, ver como é que é em jogo, melhor Aqui é o Dropskull, que é premium, eu acho Eu joguei com isso aqui ontem, eu tinha uma coisa só Humano, ah, mas aí não, porque isso aqui é ruim demais, né, Carva Tem isso aqui na real, né Será que eu quero... Eu tô precisando pegar o drop de 2 Eu acho que isso aqui é muito importante, velho É bem mais premium, velho Isso aqui eu até que gostei dessa cartinha Vendo ela em ação ontem Enfrentei dois oponentes que tinham isso aqui Um de Azorius e um de Celestia Inclusive o deck eu perdi Achei uma carta bem razoável Contar as cartas do Booster? Como assim, mano? Um melzão aqui, mas aí, enfim Esse deck aqui Hum Vai ser um 333, né, João? O João piso na hora do espelho Porque eles refletam como eles deveriam ser Mortos e Decréptos Ou seja, são lindos por fora e podes por dentro Que legal, Felipe Eu não tava ligado nisso aí, não Obrigado por acrescentar Mas que massa Você curtiu Está isso aqui também Quadro do Florian Gray Fala sem show Tudo jóia Dark Potom Obrigado pelo sub, My Angel Nove meses, pô Parabéns pela sua foice Meu decravitador de burguesas Valeuzão Muito obrigado pela força Fala sem show Exploit pra roubar bicho Tente, ô Mad Max Tem uma exploit de dois mana, né Esse é o primeiro de hoje Oi, Charles Outra coisa disso Será que isso aqui é jogável Nessa edição Com training, tipo Prefiro a trick, né Ô Pedro, eu não manjo de nada disso no Magic Eu acho que é das lendas mesmo Eu não sei se tem nada de espelho na lore do Magic Porque os vampiros do Magic Eles meio que nem são undead, né Inclusive É uma coisa bem Os de Nistrad, aliás Os do Magic, sim Mas os vampiros de Nistrad Eles não são mortos-vivos Na acepção Normal do termo Sabia? Porque... Podia ter pego em comum Tem mais upside Ó, o filerzão voltou Eles não são undead O Marcovão lá Fez o ritual, né Fez o ritual E a galera bebeu sangue de anjo E eles ficaram imortal Mas, tipo Eles são pessoas Eles são tipo uma curse Assim Eles não são mortos-vivos Isso eu acho que é bem louco Apesar de ser imortais e tal Uma malga, né Não, não quero sair, velho Ah, isso aqui parece bem pá, né Bem difícil eu sair desse deck agora Pra... Você não tem nada pra roletar aqui, né Então, tipo assim, ô Vinélio Dá pra você contar Mas exatamente pra que você quer contar, sabe O que você tá contando Você vai fazer xixi, filho? Vai lá, mamãe, te lê, mano Comendo um livro? Porra Leia o Estado e Revolução Lenin Foi a última coisa que eu li Não tenho ideia E aí, André, Vick Tudo jóia Pado Simic Então, ô Messa Tá ouvindo Coisa do Alex Ele deixou, deu um ponto assim Que eu achei interessante, velho Que os decks, assim Das cores aliadas São mais focados, né Eles têm uma sinergia mais Mais coesa Enquanto os decks de cores inimigas São mais pilha de cartas, sabe? Isso aí fez bastante sentido, né Inclusive, se olhar as douradas Incomuns de cores inimigas Elas são mais fortes Pra compensar que a sinergia no deck É mais difusa Elas são mais fortes individualmente Então, tipo isso aqui, tá ligado? Então, uma carta Que tem uma sinergia de self mil E pá Mas não é, tipo Como se todo simic fosse sobre isso Tá ligado? Na real, não é Aí a fita é que, assim Então, ela é uma carta forte Pra compensar que a combinação de cores É meio desfocada E se olhar todas são assim E Zete também E Zete tem aquela incomum ótima Mas Zete não tem sinergia Bossa nenhuma, velho É mó pile A gente jogou ontem com o deck Reparou? É mó pile zone Só que mesmo sem ser um humano Quero Que é um 3-2 Que ataca fácil Pra As paradinhas aqui Ó, isso aqui parece tão bom Mas tem um ministro aqui também É, que você tem uma ideia Do que foi pego Bem em vaga, Alvinel Às vezes essa informação serve Tipo, o pack 2 recebe Faltando uma comum De uma cor específica Você consegue imaginar Que comum que é Sabe? Mas assim Não é tão Tão relevante Também Tipo, a informação Sabe? Acho que eu quero isso aqui Na real, né? Você precisa Dos bichinhos de humanas Pra um bichinho de humano É mais importante Nossa, tem discípulos Isso aqui Tanto isso humano Eu tô Sete Na real Que a curva Eu acho que isso aqui Era mais importante Mas vamos pegar esse bicho Melhor parece Vamos ver se é bom mesmo Pra manter as cartas fluindo Eu não vou ter sangue Aqui nessas cores Esse calentador Aqui não parece muito bom Não Acho que você tem que ter As sinergias de equipamento De equipamento De encantamento Opa Coisa linda Pique 8 Tem um lobisomem também Mas não Acho que tem que pegar Isso aqui Aí a gente Não roleta nada Daquele pack 1 Alguma coisa Que eu minimamente Poderia querer Splashar Aqui Tipo a Blood Falcon Subside Bom Mamutão É a verdade Será que é a braba Bom A Garça O que tá aqui Ok Também Garça Pareceu bem Legal Nesse formato Henrique Nossa Isso é muito bom Jesus Amado Olha essa carta Tem uma grifina Nossa Mas olha isso Tem um taxidermista Na real Mas eu acho que a grifina É mais pá Vai dar alcance Pro meu deck Tipo A gente tenta roletar Ministro Aqui no Splash Splash a preta Você tá vendo Dois pântanos Aqui Vou splashar como A não ser que eu gaste espaço No encantamento Que aí é Antes Tipo é contra O meu propósito Do deck Não precisa pedir desculpa Não precisa pedir desculpa É uma pergunta Ok Mas Estava falando Porque eu não Splash Porque não vai rolar É então Mas aí que tal Carlos A fita é que eu não quero usar Essa comum verde Que gera mana No meu deck De que eu quero curvar Com criaturas Sabe Eu não acho que é esse deck Tipo Mesmo que aparecesse aquela carta Eu não ia querer pegar ela Porque não tem nada a ver Com o meu deck Talvez num deck mais Tipo base verde Que roda ao redor Do splashes Mesmo sim Eu concordo com você Mas a fita é Nem que eu tivesse aquela comum Eu não quero botar ela Nesse deck aqui Né Bem que eu até tenho Um encantamento Que é isso Agora eu já estou com um bicho Quatro mana Demais E continua aparecendo Mas as outras aqui É de cinco Mano E cruta rural Parece bom Isso é Gaitso Pro side Acho que isso é a melhor Carta de side Aqui na real Hum O lembok Ok Vai fazer pra mim Mais coisa Que as outras cartas Provavelmente nem vou usar No deck Nossa mais uma Bom né Ah e tem o genete de grifino Aqui também Vou pegar a cavalaria Nada né Falou isso tudo joia Eu quero pegar isso Só pra tirar Sinceramente Faquinha Eu não tenho invasão Pra usar facosa Mas até tenho sim Hum Esse grifo ganha life link É usei ontem Eu gostei dele Eu gostei É uma garça Na real Não é um grifo Não é um grifo Faquinha no W é quente Eu boto fé Eu boto fé O deck que eu tava ontem Eu usaria uma faquinha Tranquilo Não tá mais lento Que mídia Sim Sim Certamente Mac mídia Hiper agressivo Mas o que isso quer dizer A questão é Nenhum formato É lento Hoje em dia Mas esse negócio De formato lento É coisa de 2016 O papo de formato lento É coisa de boomer Todos os formatos São rápidos Hoje em dia É Exclamação Dos dados de formato Não vi o Carva Mas eu tô achando Que tem mesmo Eu tô achando Que tem sim Equipamento Parece melhor Nessa edição Se você tem tempo Pra ficar equipando Ele Sei lá É E dá coisa Pros trainers Também Dá pra testar Tem dois ministros Também Que eu acho Que pode fazer isso Talvez eu não Quero usar O meu mamuteira Nem o jeiste Na real O André Eu acho Que se você tiver Cinco Você usa Cinco Talvez O sexto Eu acho Que comece A ficar ruim Mas sei lá Se você tiver Seis E for Seu único drop De dois É que aí Que tá Você não vai Ter nenhum Outro drop De dois Melhor Que você Quer usar Eu imagino Que tipo O sexto Deve começar A ser o Retorno Decrescente Eu acho Que pelo menos Quatro Cinco Assim Ou você Usa Tranquilamente Exclamação Melhor Cor Messa Escreve Ai 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 14 humanos Aqui Bystander Vai fazer Alguma coisa Quando Isso aqui Vai ser Mais Que um Dois Mana Dois Dois O que Eu tenho De Lifelink Aqui Eu tenho Tipo Somnistro Que me Dá Vida Isso Aqui Pode Sair Né Filhão Pode É Uma Curvinha Dois Aqui Eu preciso Eu tenho Os humanos Aqui Na Um Também Fazer Isso Mas Eu quero Mais Só que Sempre Tá Ligado Né Isso Aqui Pode Sair Apesar De Ele Se Flipar Ele Treina Também Geral Né Esse Angulo Pode Ser Bacana Mas Eu vou Ter Os Equipes Fazer Isso Acho Sendo Muito Otimista Isso Aqui Já Dei o Nome Da Edição Carmezinha Exatamente Eu Quero Esses Bichos Só Pra Preencher Minha Curva Espetador Em Pânico Dá Pra Usar Porque Esse Bicho Sozinho Liga Ele Né A Garça Isso Aqui Também Liga Ele Né Uma Criatura Com Marcador Morrer Liga Ele Criar Rest Mas Pra Ter Agora Tenho Oito Criaturas Humanos Né Que Caem Antes Desse Padrão De Resistência Essa 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 Garça Que É Legal Na Real Matadora De Vampira Sideboard Dois Equipes Dezoito Criaturas Duas Interaçãozinhas Aqui E o Posto Pra Descansar Vamos testar Isso Aqui Vamos Lá Não Importa Se é Token Ou Não Legal 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 Boa Noite Maestro Vamos Lá Vamos Jogar Precisa Responder Trigger Diminuindo Valor Da Criatura Inimiga Não Porque É Quando Ela Ataca Você Pode Fazer É Usar O Bagulho Antes Combate Pelo Menos Aliás Deixa Eu Confirmar Isso Aí Porque Táticas De Grupo Você Não Podia Você Tinha Que Dar Antes Do Combate Tem Que Olhar Release Notes Deixa Eu Procurar Aqui Pode Não Viu Training Aqui Uma Vez Que A Habilidade De Training Desencadeou Destruir A Outra Criatura Atacante Ou Reduzir Seu Poder Não Vai Parar A Criatura Com Training De Ganhar Um Marcador Mais Mais Um Pronto Certeza 100% Não Adianta Ande Não Adianta Você Tem que Usar Antes Do Combate Antes Da Declaração Ainda Ganhei Marcador Sim Tem que Matar Antes Do Ataque Exatamente Esse É Um Counter Que Joga Ao Redor De Remoção Melhor Que A Tesselan Isso Também Intriga Cavalaria Ah Jesus Amado Do Certo Só a galera Com o relato Triste Perdendo O encantamento Bomba É Isso Que Foda Né Sacrificou Jogou Fora Toda A Presença Do Board Pra Comprar Carta Bom Gostamos Eu Gosto Disso Gosto É Disso Que Eu Gosto Só Vai Dar 3 Né Que Que As Coisas Das Pior Coisas Pode Cair Aqui Velho Porque Assim Se Eu Deixar A Mana Aberta O Problema É Que Se Eu Não Tipo Eu Não Vou Fazer Nada Não Vamos Jogar Na Rino Que Rino Que Rino É Uma Boa Carta Um Tribal De Metamorfo Da Hora Ah Pode Cri Pode Cri Pode Cri Desses Pelo Fé Acolha é um Zumbi Né Porra Par Dois Não Pensa Agora Fazer Os Bichos Aqui Ah Ele Aí Ó Tá Jogando Dois Bichos No Cimitério Ah Pode Exilar Do Meu Pode Exilar Do Meu F*** F*** Bom Memmo Né Death Touch Velho Nossa Mó Desgaste Tá Equipar Dois Eu Quero Pagar Dois Aqui Também Bater Seis Na Face Né Aliás Eu Posso Botar Isso Aqui Bater Oito Bater Oito Daí Vai Me Sobrar Dois Mana Para Fazer O Recrupa Tá Ah Não Mas Tchau 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 Ah, moleque Olha os grifinos aí com cogumelão Cavalaria levando um cogumelo ali no grifo Tem desentente? Tem, mas eu não acho que vale Eu não acho que vale a pena para responder uma carta, sabe? Isso aqui destrói artefatos, se isso aqui destruísse encantamento eu acho que eu traria Eu tenho isso aqui, eu vi alguma criatura com voar, pior que não, né? Essa é a fita, bagulho para um alvo, eu acho que compensa É, azul, o que tem em Fly nessa edição? Vamos lá, Scryfall Setval Oracle Flying Tipo, raridade comum em comum, tem Corel Witness, que não é um zumbi Tem Lantern Bearer Tipo, tá vendo? As cartas com voar são raras, velho Ou são ruins Todas as cartas com voar ou são raras Aí tem Stormshaver Drake, que não faz muita coisa nesse deck E é tipo, eu estou trocando para baixo com mana aqui, ou elas são ruins, velho Então assim, eu acho que não compensa, mano Eu não quero dar isso aqui no bagulhinho da lanterna, tá ligado? No bichinho 1, velho Se eu ver múltiplos alvos para isso aqui, eu talvez estraga quando tiver G3 O zumbi 2.5 é verde Talvez o zumbi 2.5 seja um motivo porque ele é bom contra o meu deck, né? Na real Pensando por esse lado, aquele zumbi 2.5 é uma boa carta nessa match específica É de não achar que aquele lá é uma boa carta em geral Então assim, sabe que a pessoa tem um deck Uai carai, mudou para um deck verde agora? Como assim? WTF Eu vou na garupa do grifo? Dizia Pablo Vittar, da hora Que isso, meu É outro deck Carai, cachoeira Carai, cachoeira Nossa, mó vim tão gelados Viva Uhum Oitenta por cento da coleção farmada Farmar é coisa do passado, velho Eu não tô sob pressão aqui Não falaram isso aí, André Que bom que você lembrou Eu vi esse papo também Então fiquem de olho, galera Parece que não tá dando pra você Coisar É Usar 5 cópias Mas a fita é que você começa com ela no deck E se você tira a quinta você não consegue botar de volta Não é um bagulho assim Foi isso que eu me lembro de ter visto O que mudou mais de mecânica dessa passada? Opa, Guilherme Como assim, mano? Mudou que as cartas são novas, vai Tem 2 reprints Aliás, tem 7 reprints contra terreno básico Mas assim, o que mudou É louco, mano Tudo Fala RVO, tudo jóia? Boa noite Fala Jordan Tudo bem, meu querido? Olha só, não quis Fazenda de vampiro ninguém sabe ainda Ninguém sabe Fala Isso aqui é 3, né? Mas eu posso botar aqui Deve dar som Puta que pariu, mano Muito bom Passar Ah Acabou a graça Dollhouse Jesus amado Tá, agora eu trago a coisa, velho O Desenchantment Dollhouse Já é outro alvo, hein, ó Só que a pessoa tirou O agulho do deck, velho Trocou de deck total Sei lá Primeiro sim, Léo Primeiro sim, Léo Ah, tem o champinho infinito Mas, o que eu fiz ? Tampinho infinito Quero ter isto sofrido Tô achando isso bom, eu teria perdido esse jogo tranquilamente se não fosse isso aqui. Tá então, cadê? Pois é, cadê? Meus quatro bichos vão voar. Obrigado, filho. Olha ele aí. Garcinha da esperança, mano. Esse é confeitiço. Certo. Certo. Dá sanguinho, tô tudo pra nóis. Vamos lá. Não vai destruir o Minha Garça. Ahn... Isso aqui a galera tá falando que lembra a Rise of Extos, né? Tipo... Mais ou menos. Não é a mesma coisa, mas... Rise of Extos, pra quem não lembra, é aquela de seis mana que exilava de... De Stickshaven, né? Ah, eu devia ter botado a Facosa na Garça, né? Tô moscando, Brown. Tô moscando. Tô moscando. Tô moscando. Tô moscando. Ai, da hora, da hora. Ah, podia ter passado aqui a Facosa também pra um bicho desvirado, velho. Eu tô... Não dá onde eu tô prestando atenção, mano. Dá pra fazer coisa bem melhor com esse deck do que eu tô fazendo aqui. Inclusive, passar os equipes pra Garça, velho. Por que que eu não fiz isso? Tipo, começar a bater um monte na cara. Carado, linda. Porque... Ai, vamo lá. Prestando atenção, gente. Não é porque é sexta que... Essa faca parece legal, né? Valeu, Messa. Boa noite. Bom, isso aqui vem pra virar. Então eu tenho meio que um ataque com isso aqui, né? Eu não queria gastar quatro porque eu quero fazer o rastejante. Tá. Indestrutível eu não ia salvar disso também. F***. Fala, Thiago. Tudo bem, meu querido? Draftemos, my angel. Pronto e vamos. Tá brabo. Tá, cadê meus outros vador? Ah, eu tenho as manhã disso aqui também, né? Pô, irmão. Que porra, hein? Pô, irmão. Ah, só causa dano bem bom. Bem bom. Gostei também, depois de ver isso no jogo. Uau, Fakosa. Gostei do encantamento também, nossa. Isso aqui vai sim, velho. Se ele tiver bastante humano, isso aqui é bem quente. Isso não é punidão por fazer isso na 4, né? Pelo menos não agora, no começo do formato, né? Sei lá. Então, vai que vai. Pô, quem tem razão é a F, ô Lucas. Não quem joga de azórios. Só existe uma coisa pior que azórios, é a Vescalo, mano. Dois vampirão 5x6, Thiago? Aí você tá tirando, né? Que da hora, mano. Que da hora. Aquele vampirão é palhaçada, velho. Tá, às vezes, exatamente. Tipo isso, né? Faca quase tão boa quanto a picarita. Fazem coisas diferentes, né? Mas... Vamos ver. Cara, é pra muito roubada, mas eu não duvido não que a faca chega mesmo no nível, sabe? Tô sentindo que o deck que querem, querem mesmo, assim. Com certeza, aí é nóis. Até bota uma fé. Tchau. 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 Obrigado. É, acontece, né? Aquele negócio, né? O jogo chama Magic ou o jogo chama Justice? O jogo chama Magic ou o jogo chama Always Drawing My Lens On Time? Então é isso aí. Haroldo67, obrigado pelo follow, boas-vindas. Tchau. 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 Genial, muito bom. Não faz isso não. Não dá corromela, bloco 4 e 3. Não faz isso não. Não amantei ainda Thiago não. Não tem jeito, mano. Como é que a gente ganha dessa carta? Como é que a gente ganha dessa carta? Não tem jeito ou não? Porque elas são feitas de sangue, né? Essa é a vida. Essa é a graça, né? Tem que usar remoção. Tô lendo 2021, você acha quando é que tem remoção? Tô lendo 2021, você acha que você acha que você conhece? Não tem jeito. Tem jeito. É assim que o wolfs try. Vai fazer tipo um, um, dois, dois, um dois, dois, eu faço cinco bichos já voar, mano, bagulho cagado esse geral, FIJ, nossa, ele é muito mais forte que eu pensei, eu acho, olha o token dele, que da hora, que coisa perfeita a arte dessa ficha, nossa, que bagulho da hora, um pouco ri total aqui, ai que arte velho, peça de arte maravilhosa, muito da hora, é, então, essa ficha aí lembra quando ele festa open bar e aí só que não necessariamente a festa open bar, mas especificamente aquele horário, tipo seis da manhã, quando os segurantes estão botando geral para fora, sabe, essa ficha me lembra algumas cenas, assim, que eu já vi nesse contexto, eu tomei um bounty no meu bicho com o White, que belíssimo, porra, que empolgante jogar esse jogo aqui, e aí e aí e aí Um sinório, será? Não é? Ah, como que os gringos chamam a vitrola ou toca disco? Não sei, mano, vou procurar Vine ou Reproducer, sei lá, eu não tenho ideia, mas se você começar por Vine ou Reproducer, vai lá, record player, gramofone, turntable. Eu quero fazer a parada aqui. É turntable mesmo, olha só. É, eu teria procurado, tipo, como, sei lá, how to produce a Vine ou sei lá. Teria chegado na... To play a Vine, you need a turntable, sei lá. Mas geral que é complicado, né? Ah, Vine também funcionou, da hora. Bom, se isso aqui não funcionar, a gente não ganha de nenhum jeito, velho. Ou eu quero tomar isso tudo, tipo... É que se eu tomar sete, velho, mas se eu tomar cinco também, a gente eu tô morto de qualquer jeito. Se eu tomar cinco, eu posso... Em outro turno, ó. Se eu blocar aqui e usar o bagulho, eu tomo cinco, eu vou a quatro. Aí, no outro turno, eu poderia trocar com dois dois e a um. Eu só tenho que comer outros três três. Pra isso, a pessoa falando que não pode ter nada pra responder a minha vontade, ela mantinha. Girl, put your records on... Ah. Emboscada serpentina. Olha as coisas aí. Olha as coisas. Olha as coisas. Bom, vai ser um 4-4-3. Come alguma coisa. Olha as coisas. Não, não espera, mano Eu nem lembrava, pra você ser sincero, que isso existia na coleção E assim, eu não jogaria ao redor disso, né Quem que usa essa merda, velho? Sempre tem alguém pra usar Facózinho Foi aqui ou foi aí o quê? A gente lendo a carta Isso aqui não tá comendo bagulha, eu quero guardar bagulha, então fazer esse rasteio Não, deixa eu ver Onde ele é fazer retudo e equipar Pá 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 Eu acho que se eu tirar o Token, eu acho que se é recolhinho. Amém. Talvez eu já ter usado, já ter batido antes, porque essa troca que mantinha a mesa vazia, esse proponente não pode só exploit, de forma empratila pelo menos, eu faço a garça. De garça, seis planos, agora é que começo a trocar por Ricardo. E aí, corra de ser. Vamos lá? Imaginei, você preferia fazer a lâmina depois, só a recruta depois, porque ela diz que ela cresce, sabe? Eu acho que nesse ponto do jogo a recruta é melhor que a T-C lá. A cresce e tem a trigger. Agora que eu já tenho as paradas para treinar ela, acho que ela é melhor que isso aqui. Um ponto. Três que viram três três do ar. Tem outro counter, meu anjo. Acho que eu quero equipar aqui então, para poder bater com tudo. Vou treinar mesmo assim. Três, 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 voar. Quatro, três. Show, crashou. Tenha tempo de ver o oponente dando letal. Nossa, que tristeza, Jota. A arena de sacanagem, né? Só na maldade. Ah, é de novo essa merda, velho. Esqueci completamente disso aqui. Beleza. Tá bom. Você comeu meu bicho. Você f***er. Eu não acho que o senhor se encontrei aqui, né? Vou ficar com essa merda. Que nem aí parece com a merda. Ah. Ah, esse dentro vai ficar com seis quatro agora. Seis quatro é chato. Eu não importo com seis quatro. Eu não importava com cinco três. Seis quatro agora bloqueia, né? Socker. Opa. Bloqueia mesmo? Nossa, que delícia. Armadura de espinheiro novo. É, ó. Já tô fazendo meu hemocentro aqui, hein? Creador. É, agora é isso. Nunca mais outro top decalende. Nossa, essa faca quase é muito... Que isso? Essa faca é uma coisa maravilhosa. Eu não quero trazer do céu. Eu acho que não. Ok. Claro, enquanto a gente só ficar ciclando é o Rápido do Magic. Então, mano. Nossa, mano. Então. Não tinha voltado fazendo essa faca, mas já me deu uns três épocas de hoje. Então, nossa, mano. Temos um ladão, né? Vamos lá. Nevermoody, mano. Começou a todo vapor. Ah, pergunta a eu, Leo. Tem alguma carta com sangue que é puxa suficiente pra jogar construído? Nossa. É muito mais sobre as cartas do que sobre as mecânicas, sabe? Construído, né? Hum. Nossa. Oh, um draw bem perfeito aqui. Porque eu não tinha humano. Isso aqui é um espírito, né? Então eu não queria fazer esquadrão. comprar um drop de um aqui e poder equipar a facosa no Dropscore. É o papo. É o papo mesmo. Olha isso. Eu já tenho um bicho batendo quatro na próxima. Já compro um card. Já tem um sangue em jogo. Um cinco. Nossa. Puta, ele me tira. Eu quero bater de toda forma pra criar o sangue. Você vai colocar, meu anjo? Claro que eu tenho que pedir aqui, né? Você viu, né? Minas dicas, né? Tá um louco. Que saboroso. Vamos de Torrents. Vamos de Torrents. Carnissalmente, isso ... Ah, vai ficar aqui. Ah, vamos. Vou fazer o quê? Não ia ter jogado o bagulho? Não queria, mas, jogar o torre e se Fala, né? draw room do top vou fazer esse pongão eu até poderia bater para a droga escola com o Thorin para dar o marcador mas a pessoa quando a gente toca aqui não compensa vai bater para a droga escola compensa ele tem a aura ela pode só botar aí também vai trocar ah vai usar o bagulho beleza assim a droga escola morrer para mim não caô porque eu tenho algo então já está uma feliz atual cruento agora é a hora da aurumio cantar acho que eu já bato com isso aqui também trocar aqui beleza será que ela é boa mesmo? aí que está né é boa mesmo no fim das contas quem sabe porque até uma vez a gente conhecia essa mágica ela transforma em 4-4 essa é a primeira vez que ela transforma em 5-5 isso é uma diferença eu tenho que trocar aqui se ela não troca aqui pode só não ter orado beleza eu estou batendo o save e bate para cima no cartão se eu estou falando a gente trocar aqui ela não consegue dar um double block depois do meu 6-4 então como que vão? a fita é só quero fazer essa linde aqui não 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 precisa jogar um tem mais um sanguinho ali também farcós não 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 isso o que já não tem ela é tipo ela não dois dois para bloquear mas ela já tá com dois dois né e a com a ameaça de crescer ainda mais sabe o que é uma ameaça bem grande uma ficha com o treino e na real E aí e a macho para o sangue o que é que a gente não sente beleza E aí o paci cinto tava lá pê com uma camada muito linda Vou pegar o bumbi. Não faz nem mais lente, ó. Paga três e essa aqui que outra criatura oponente algo perde resistência e bota tá Ainda bem que se torca é dourado, imagina se eu jogava no watch Ai, ai, ai Não sei se vocês manjam, tem uma carta que chama, como é que chama? O mentor chama mesmo? Monastery Mentor, lá foi restrito em vintage Deu um scrap, obrigado pelo follow, boas-vindas Mentor teve que ser restrito em vintage porque era forte demais pro formato, né Quem não manja o mentor é um bicho três mana dois dois com prowess Quando você conjura uma mágica santana e feitiço, você faz um barra um com prowess Prowess é quando você conjura uma mágica e não seja de criatura, ela ganha mais um, mais um até o final do turno O batulho teve que ser restrito em vintage, só pode usar uma cópia É o mesmo power level de Black Lotus Olha que legal Ah, você pode usar o card aí também Não precisa ganhar a vida aqui, não Três, quatro, cinco, que caô, hein, aponente A gente pode encher a mesa, go wide Repando a Lejano, obrigado pelo follow, boas-vindas Isso aí, Vitória Sim Quem é geral Perto desses treinados aqui, ó Credo Está lindo, se pode errar Partiu Partiu Terceira match Estou gostando É schö muito Coraz Alfredo, o Togepi Será que é o Togepi, o Togepi? Nosso amigo Togepi E aí, Carlos? Será que é uma pessoa Tem outra pessoa no mundo que tem o apelido de Togepi Acho que o mais falado que tem outra pessoa no mundo Tem o apelido de Togepi Se for o Togepi, a gente vai fazer saber Mas é, tem um amigo nosso Que tem o apelido de Togepi Vai ser engraçado Mas eu acho difícil Que eu posso bater Mais esquema eu bater do que eu ganhar de vida Alguma coisa me pôneria aqui Não Por atacar Fazer um espectador empânico Pra mais esquema fazer ele antes Do que a coisa Depende de quanto isso for custar pra você É melhor você deixar ele só com 3 terrenos do que destruir seu deck Tentando iniciar o quarto É assim que eu vejo Mano, uma Bramblow Armor dá tipo... Essa carta aqui, velho Que incrível, mano Ela parece bem melhor aqui Com o training Ela parece bem forte Com o training, mano Bota fé pra alguém ver Oi, Tomás Se a pessoa oponente não bloquear os 3 a gente ganhou Aí a fita é Eu quero matar isso aqui Quero, né E aí, vocês curtem uns 2 mana 4 e 5? Oi Hein? 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 Ah, missa O que é choice O O O A A Obrigado, Brinca. A fita é que aqui, tipo, a gente força os blocos, ela pode comer aqui, mas eu vou botar os marcadores aqui nesse padrão, né, então assim, aqui tá suado, a gente continua a pressão. O exército fez 6-3, pô, da hora, parabéns. É, aí que tá o Leo, você tá usando 17 terrenos, às vezes vale a pena você usar 18 e botar um terreno extra, tá ligado, de outra cor, se você já tá legal com as cores, porque aí tem o rolê que você... porque aí você consegue tirar 2 ramp do bicho, né, pode ser mais valor, velho, aí depende, aí que tá, tipo, vou ver do seu deck, né, mas pode ser o caso de você fazer isso, sabe, 6-8, você tá de sacasta já. Quantas cartas a pessoa tá usando? 46, 47, 50, 53, 54 cartas, velho, tacete. É. Vou ter que achar lente e fazer o zoador aqui, é o jeito que tem esses dois. Então, Léo, você pode botar um terreno a mais E usar uma coisa a mais Aquela que é assimilada Então, tipo, achei interessante Tem duas copias disso JLP, Skivorn, obrigado pelo sub Três meses com a gente Valeu, Zasco Muito obrigado pela força Vamos atrás de... Quero fazer sangue aqui e tentar salvar minha lenda O sangue está bem chato Aqui vai flipar o life move, mas eu tenho defesa Até que eu quero fazer sangue para comprar meu terreno Esperando que o jeito de ganhar foi essas cavalarias Agora Fala, Mr. Rex, boa noite Não, é só uma briga Porque você só lembra das vezes que você perde, né? Você não lembra quando você ganha Você nem percebe a pessoa quando a gente tem mais carta no deck Quando você simplesmente apropela e ganha Nossa, como eu sou imbecil, velho Eu podia ter feito a TCLan, né? Caralho, mano Que burrão, mano TCLan dava coisa para mim também Fala, The Grudge Oi 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 Muito bom Muito bem, Tomás Está falando certinho Fia A bandinha Duas? Fala, The Grudge Veneza Ah, vamos e vamos, Escavone Pô, valeuzaço Valeuzaço Ai, ai, ai Tá, agora a gente compra o terreno do clube Vamos embora A carta verde bota no campo todos os permanentes de cemitério Não, tem todos os terrenos permanentes, não Isso aqui está fazendo alguma coisa? Não, está só crescendo, não é? Cresce bem isso aqui, não é? Bem chato também, parece Nossa, oponente Tem 15 no deck agora Porque isso aqui é Você pode, não é Sabe Não é obrigatório Aqui a pessoa também já tem carta suficiente para me matar já Foda que aí, tipo Isso aqui dá um champ block E aí vai dar voar para esses 6, 8 Saca? Aí vai ficar um 7, 9 voar Como é que eu vou passar por cima ali, sabe? Vou tudo fazer, tipo Todas as cavalarias antes Para aí tentar me atacar de uma vez E subir todos os meus bichos no ar, sabe? Se eu tentar bater com nenhuma agora Não vai dar certo Então o plano é fazer todas elas E tem que não morrer nesse meio tempo também, né? Com duas já basta? Não Porque a pessoa vai A gente tem quatro blockers Precisa de Precisa de todas Ah, esqueci de ganhar um de vida aqui Ah, esqueci de ganhar um de vida aqui Ah, pode ser bloqueado Ah, que delícia Ah, esqueci E na próxima eu vou bater com os 3 e subir meus 3 bicho maior aqui. Ai, perdi um de vida de novo, merda. Nossa, se eu tomar letal por 2, eu só sei porque que eu perdi, velho. Uou! Ah, não. Melífero, não. Merda. Não entendo. Estou vendo o Geralf aqui do meu anjo. Ah, esse é um Geralf aqui. Puta que pariu. Então tem o Trigger de Geralf ainda. Mas o Trigger de Geralf não faz muita coisa aqui, não. Faz que poderia ficar a porta-lanterna e usar uma paradinha, né? Mas tirando isso... Assim, isso aqui tem a habilidade de Geralf também, além da habilidade já tem. Mas isso aqui eu acho que não faz nada, não. E aí, eu tenho o Letal, eu vou ter 3 bicho de poder 3 batendo. Então, eu também acho que eu devia ter o Carlos. Progredito também. Mas enfim. Então assim, eu tenho 3 bicho que bate 3 cada e eu tenho 3 bicho que bate 5. 5, 5, 7, 7. Pessoa oponente pode blocar 3. Então vai tomar 9, eu não tenho Letal aqui. Eu morro na volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa de vuda. Só que ficando um herói, tá? Vai fininho, tá? Could we not give up com everyone? Poderia tipo ir a 20, 28, eu iria 28, não, peraí, ganharia 8, eu iria 21, eu iria 21, eu iria 1, 2, 3, 4, 4 blocos, blocos 1, 2, 3, 7, 4, agora eu devo morrer Vou tirar isso O que vai acontecer é que a pessoa oponente pode sacrificar o bicho por geral, a fia não vai ouvido, sabe? Eu esqueci de usar essa merda também, velho. De novo. De novo. Ah, aqui não tem marcador, olha que porra. Eu posso dar aqui para ganhar 3, eu vou a 16, adianta alguma coisa? Isso aqui é imbloqueável, eu já estou a 7. Eu vou ter 5 blockers, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou tomar 10. Não, perdi aqui. Vou falar uma arauta do joia. Bom, eu tenho que torcer para a pessoa oponente esquecer da ativada do geral. Não, não tem nem um block com counter, meu anjo, você mesmo escondeu o problema. Ah, eu vou fazer isso. Beleza. Um abraço. Bom, eu entendi aqui, eu testo aqui. Então, por favor. Eu tenho uma na real Eu tenho um golpe Eu vou ter você 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 Eu vou ter você